O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi comemorado na semana passada, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está alertando a população sobre esta doença, que é antiga, mas que infelizmente ainda tem feito muitas pessoas de vítimas, muitas pessoas têm contraído ainda a tuberculose. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi comemorado na semana passada, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está alertando a população sobre esta doença antiga, que muitos pensam estar extinta. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria conhecida como bacilo de có, que ataca principalmente os pulmões, mas que ocorre em outras partes do corpo, como ossos, articulações, olhos e pele. Os sintomas estão geralmente relacionados à respiração, como tosse seca, sangue, dor no peito, ao tossir, dificuldades para respirar e podem aparecer entre 4 a 12 semanas depois do contato com a bactéria. O tratamento e o diagnóstico da doença podem ser feitos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde de Três Lagoas, atualmente o município atende a 35 pessoas diagnosticadas, destas, 14 somente no ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Três Lagoas, no ano passado foram registrados ao todo 59 casos na cidade. Destes, 29 foram curados, duas pessoas morreram e nove abandonaram o tratamento. Já nos primeiros meses de 2022, Três Lagoas registrou 21 novos casos. Segundo Thaís Serzózimo, enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Controle à Tuberculose, o aumento no número de casos está relacionado ao aumento nos casos de Covid no município. A gente acha que esse boom de descobertas nesses primeiros três meses, devido à pandemia, as pessoas não estavam solicitando, tudo pensava que era Covid, e agora a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico mais rápido. De acordo com ela, o tratamento possui dois ciclos, e os medicamentos são divididos em dois momentos. Eles são divididos em duas fases. A primeira fase é a fase de ataque, né? A gente usa o esquema HIP, que são quatro medicações em um comprimido, e a segunda fase é a fase de manutenção, que são dois medicamentos em um comprimido só, que no total dá os seis meses de tratamento. Essa mudança ocorre a partir do terceiro mês, para o esquema da fase de manutenção.